E vamos dar os parabéns. Hoje eu fiquei sabendo, através do Doutan, que hoje é aniversário do Dargan. Fiquei sabendo também, já falei com ele hoje cedo. Um querido, né? E hoje é o dia do Prêmio Artesão do Ano. O prêmio é o que vamos instalar, né? Eu não vou conseguir. É muito triste. Eu até pedi desculpa pra ele, porque infelizmente, esse ano eu não vou estar, mas eu pedi pra ele não desistir de mim, pra me convidar de novo no ano que vem. É que esse ano realmente a demanda tá muito maluca. Nesses últimos dias não vou conseguir estar, Leonzinho. Eu vou lá. Queria tanto dar um beijo, um abraço pessoalmente nele pelo aniversário e também pelo sucesso que é esse evento, né? Esse evento maravilhoso. Vamos estar lá hoje à noite. É no Teatro União Cultural, né? Isso, isso. Fica ali na Rua Oscar Porto. Um evento incrível, viu, gente? Aliás, a gente merece, ele merece todos os parabéns, não só por essa data tão especial que é o dia do aniversário dele, mas por promover essas pessoas que muitas vezes ficam ali escondidinhas, no anonimato, dando luz pra elas, né? Mostrando realmente quem é esse artista maravilhoso por trás de tantas obras que a gente usa no nosso dia a dia. Porque não são só produtos estéticos, tem muita coisa útil, né? O artesão realmente é um profissional que merece ser valorizado e o Dargan sabe fazer isso como ninguém. Então, parabéns pela iniciativa e parabéns pelo seu dia. Tá fazendo 48 com corpinho de 27, né? Aí, gente, ele sempre, um menino, né? Delícia de pessoa. Querido, querido. Mas, ó, hoje é aniversário também da Maísa Silva, atriz, apresentadora, tá completando 23 aninhos hoje. Eu conheci com três, ou seja, a gente se conhece há 20 anos. Lindinha, inteligente, brilhante essa menina, boa gente. Tá, deu o Melo também, o ator, né? Comediante, maravilhoso, tá aniversariando. Foi dos Trapalhões, né? Fez muita coisa na Globo, fez muitas novelas. Hoje também o Tiago Leifert, tá aniversariando, apresentador, né? Hoje também a Naomi Campbell, a modelo linda, né? Modelo internacional. Fernando Hesky, o ator maravilhoso, que eu conheci muito aqui em São Paulo. Hoje tá morando no Rio de Janeiro já há muitos anos, tá completando aniversário. E hoje também Pedro Paulo Diniz, o empresário e ex-piloto, tá completando 53 anos hoje, né? Bom, vamos começar falando essa história da Ana Maria Braga, porque... Bomba fresquinha, hein? Essa é bomba, bomba, bomba e exclusiva, viu? Foi demitido o maquiador da Ana Maria. Sabe que a Ana Maria tem um xodó com os seus, né? Antes foi o Plínio Peloso e depois ela trocou pelo Márcio Granado, que são fundamentais, assim, na vida dela, na carreira dela e tal. Ela tem toda uma valorização desse profissional que é o maquiador. E demitiram o Márcio Granado. Ele tá arrasado e diz que ela tá mais arrasada ainda. E o que ele, né, parece, sugeriu é que há um desmonte, vamos dizer assim, uma coisa pra desestabilizá-la. A palavra certa é essa, que é pra desestabilizar a Ana Maria. Porque tem uma corrente da Globo que sabe que a Ana Maria é necessária, pelo comercial, pela aquela coisa toda. E tem uma corrente que tá fazendo uma campanha já há algum tempo, há alguns anos, pra poder tirá-la da Globo, porque acha que ela atrapalha. Acho que mais a ala do jornalismo, né? Porque ela é muito variedades, né? Ela é muito entretenimento. Nossa, mas eles não querem esse tempero porque tem o jornalismo da manhã. Depois entra Ana Maria e depois já volta o jornalismo de novo. Então, mas é aquela sede, aquela pressão do jornalismo de tomar mais espaço dentro da grade. Nossa, mas aí, pra isso já tem a Globo News o dia inteiro no jornalismo. Ué! E é, mas existe isso lá dentro da Globo já há muito tempo. Que coisa! Já tem sido denunciado já várias vezes. Ela já teve problemas, lembra? Na época da Fátima, queriam que ela virasse um quadro dentro do programa da Fátima. É, na própria Fátima, que hoje é Patrícia Poeta, o jornalismo atua bastante. Muito, eu falo que é um puxadinho do jornalismo. Puxadinho do jornalismo. Fica até falso quando chamam os cantores porque não combina, porque é tão jornalismo que fica esquisito, aquela plateia, né? Fica meio falso ali. É, sempre assuntos polêmicos que tem a ver com alguma questão que tá rolando e tal. Exato. E, aliás, atualmente tá indo pra um jornalismo de quinta, assim. Um pouquinho sensacionalista. Um pouquinho sensacionalista, falando de crimes e tal, tal, tal. É, agora eles estão muito alinhados com linha direta, né? É, exato. O que eles estão levando pra linha direta, muitas vezes estão colocando lá. Eu vi até o pai do Henrique Borel, que eu tava lá, semana passada, né, falando... E eles pegam casos, tá até brincando, falando que ela, parece que a poeta, tem emprego garantido, se ela sair do encontro, ela vai fazer o lugar do bate, né? Ela não recorda. É. O pessoal tá falando isso aí na internet. Nossa, mas assim, eu achei que essas coisas que fossem muito pessoais, exclusivas de um apresentador, que não fosse nem contratado da emissora, que fosse contratado dela mesmo. É. Ela não consegue fazer isso? Pois é, então... Trazê-lo de volta, contratando pessoalmente? Pode ser, pode ser até que ela faça isso. De repente não é nem o justo, mas pode ser um necessário agora... Exatamente. Ela faz questão disso, né? Maquiador pra ela é fundamental. E não é um desmonte geral, assim, por uma crise que a emissora tá passando, ou uma coisa bem localizada com o programa dela? Então, o que se entendeu é que é uma coisa pra desestabilizá-la, entendeu? Entendi. Que essa é a questão. E que ela tá bem desestabilizada. Exato. Que ela ficou muito chocada com a demissão do Márcio. Márcio Granado é o nome dele, deve ter aí nas redes sociais, pode seguir aí. Dá um beijo pra ele, deve estar bem interessante. Triste, né? Bem triste também, né? As notícias caem com uma bomba na cabeça. Como o Plínio Peloso ficou há muito tempo atrás, mas aí ele foi demitido por ela. Eu tenho a impressão até que, no caso do Plínio Peloso, ele era contratado dela, eu tenho a impressão. Ou era da Globo, não sei. Aí eu já... né? Mas ele foi demitido e ele ficou muito magoado na época e agora o Márcio também tá. Bom, Suzana Werner surpreendeu todo mundo porque anunciou o fim do seu casamento de 21 anos. Nossa! Com o jogador, o goleiro, Júlio César, né? Foi da Seleção Brasileira. Então vamos ver. A atriz e ex-modelo Suzana Werner anunciou pelas redes sociais o fim do casamento com o ex-goleiro do Flamengo e da Seleção Brasileira, Júlio César. Abre aspas, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo. Fecha aspas, iniciou ela com legenda de uma foto em que o ex-casal aparece com os filhos. Abre aspas, em comum acordo, decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família. E a família concluiu, o casal mantinha um relacionamento discreto. É, esse casamento teve já vários momentos. Teve uma época que ele veio para o Brasil, voltou para o Flamengo, lembra? E deixou ela lá em Portugal, né? E aí todo mundo achou estranhíssimo que ela ficou sabendo pela imprensa, parece, que ele estava no Flamengo e que ele estava no Brasil, ia ficar no Brasil por um tempo e tal. Enfim, teve idas e vindas esse relacionamento, mas parecia assim que tinham se acertado, né? Então é uma surpresa agora para todo mundo. Ainda bem que os filhos já estão bem crescidos e tal, estão grandes. Acho que é um momento, se é que tem que separar, é um bom momento porque já não afeta as crianças, vamos dizer. Ah, é muito triste, de qualquer forma, né? Mas é triste, de qualquer forma, né? 21 anos, mais de duas décadas. Gosto muito da Susaninha, entrevistei ela muito, convivi muito com ela durante um tempo. É uma querida, né? Então, um beijo para ela aí. Que pena. Ó, o cantor Edson comemorou o aniversário da filhinha de 4 anos, né? A Bela. E tentou cantar com ela, mas ela não quis não, quer ver? Vamos ver. Filha do cantor Edson se recusa a cantar com o pai na festa de aniversário. Ontem, dia 21 do 5, foi a festa de Bela, de 4 aninhos, filha do cantor Edson e Deia. Com o tema das princesas, a festa aconteceu na cidade de Indaiatuba e reuniu a família e amigos. Bela e Edson tinham ensaiado uma música para cantarem juntos, mas, na hora, a Bela se recusou a cantar porque a filha do cantor disse que queria fazer carinho nas crianças e receber os seus convidados. Claro que todos deram muita risada da situação. Que fofa, né? Lindinha. Fofíssima. É, isso aí. Extremo da fofura, gente. Muito lindo. Ó, um beijo para o Edson, para a Deia, né? Você sabe que eu não sabia, né? Eles me contaram, o Edson e o Hudson, que o primeiro programa que eles foram na vida, né? Assim, profissional e tal, foi o meu. Então, eu não sabia disso, né? Que legal. Eu não tenho essa preocupação do Raul Gil, né? Eu que lancei e isso aqui. Mas é sempre bom saber e a gente fica super grato, né? E que lindo ter um espaço aberto, né? Para quem está começando, né? Exatamente. Para mostrar seus talentos. Foi muito legal. Que bacana. Um beijo para eles, viu? Um beijo para eles. Olha, tem alguns comentários chegando aqui. Eu estou até com o meu telefone ali, que o pessoal está resolvendo um lancezinho lá com o tablet. O Gustavo também achava que o maquiador fosse contratado da Ana e não da emissora. É, passa a impressão, porque ela é tão próxima do maquiador. Ela tem essa necessidade tanto, ela valoriza tanto o maquiador que dá a impressão que é contratado dela. Então, eu tenho essa dúvida, inclusive, se o Plínio Peloso era contratado dela, porque ele veio da Record, quando ela foi para a Globo, né? Ela levou ele para a Globo, então, não sei se o contrato dele era com ela ou com a Globo. Mas, eu lembro que ele ficou magoadíssimo quando foi demitido. E agora, o Márcio Granada, a mesma coisa. E ela fica muito desestabilizada sem o maquiador. Então, vamos ver. Sabem aonde o calo dela aperta, né? Exatamente. Aí, o comentário do Elson aqui, ó. Bom dia, clima da manhã da Globo, pesado, na puxada de tapetes, apresentadoras ficam até doentes, é complicado o negócio lá. Falando em Dodó, aí, o Rodrigo Diniz, um beijo para você, meu amor. Ele está curtindo o programa aqui, direto da caminha dele, que infelizmente ele testou positivo para a Covid. Está com sintomas leves, graças a Deus. Vamos nos cuidar, é isso aí. É esse o recado, Rodrigo. Um grande beijo para você, viu, querido? Beijo para você, queridão. A Marivalda, sincerona, como sempre, ela está dizendo aqui, ó, eu achava a maquiagem da Ana muito carregada. Aquelas chineladas nas bochechas não era bom, não. É, mas... De repente, é uma necessidade de compensação de luz e sombra, tem toda uma coisa... Gente, maquiagem é um mistério, assim, né? Uma coisa bem estudada. Eu sei porque trabalhei, né, com ela e acompanhei o Plínio e tal, na maquiagem com ela e tal. Ela meio que determina a maquiagem, não é o maquiador. É por isso que o maquiador é tão importante, porque tem que fazer o que ela quer. Tá. Eu lembro que naquela época, quando ela usava aquele cajal, né, que é embaixo do olho... Cajal! Há que tempo eu não ouço. Era da época do panqueque, o cajal. Todo mundo criticava, né? Falava logo de manhã, 8 horas da manhã, essa mulher com esse cajal embaixo do olho. Maravilhoso. Agora, é só mandar um beijo para a Dalva aqui também. Carinhosamente mandou uma mensagem dizendo que gostou da minha sandália. Deixa eu mostrar aqui. Um beijo, Dalva Rossato, querida. Muito bom. Vou dar um recadinho e já venho para continuar. Você está toda linda hoje, como sempre. Obrigada, meu amor. Acho que combinou a cor, né? Agora que eu estou mais loura. Lindão, daqui a pouco você fala o quê? Já já vou falar de Simone Mendes, que revelou o segredo do sucesso aí da carreira dela solo. Tá bom, daqui a pouquinho você conta os detalhes, então eu volto já, tá? Vamos voltar lá com o Leãozinho. Quero saber da Simone Mendes. Conta mais para a gente, querida. Vamos, meu bem. Olha, deixa eu jogar essa daqui. Simone Mendes revelou o segredo dela, a carreira solo dela está indo tão bem. É trabalho, quer ver? Deixa eu ver. Desde quando se lançou como cantora solo, Simone passou a seguir os passos de cantores iniciantes, mesmo já tendo uma carreira de sucesso há anos. Durante o início da nova fase, a cantora concedeu entrevistas para diversos veículos de comunicação, desde programas de rádios pequenas até grandes emissoras, e explicou o porquê decidiu recomeçar dessa forma. Abre aspas. Não é sobre ser a Simone Mendes, a Simone que já tinha uma história, uma bagagem de sucesso. Eu fiz questão de fazer esse trabalho de formiguinha, de passar de lugar em lugar, de apresentar minha música em rádio e televisão, dos menores aos maiores, fecha aspas, contou a artista. Questionada qual é o verdadeiro segredo do sucesso, Simone revelou. Abre aspas. Além de Deus, acho que Deus que move todas as coisas, mas eu acho que humildade, pé no chão, amor ao próximo e respeito. Estou vivendo um novo momento, um prêmio novo na minha vida e isso me faz muito feliz todo o tempo, fecha aspas, contou a cantora. É, eu achei super interessante isso porque ela nem precisava vir falar isso, mas eu acho importante ela falar porque mostra realmente uma proposta de humildade, que isso é fundamental, né? Porque, tudo bem, ela já tinha um nome, a dupla e tal, mas essa coisa de recomeçar sozinha, quer dizer, trouxe a ela essa necessidade mesmo de ser humilde, de mostrar que estava começando de novo e isso foi muito bem acolhido pela mídia, né? Sim. Muito legal. E pelo público, né? Que a ama e tal. E é muito lindo o caminho que ela está construindo mesmo, né? Porque é muito triste quando a gente vê a dupla que de repente não se entende mais e você não ouve falar mais nem de um nem de outro, né? Como se a dupla realmente só funcionasse juntas, as pessoas juntas. No caso delas, não, né? A Simone conseguiu construir, está construindo ainda, né? Como ela mesmo disse, um caminho muito lindo de muito sucesso, porque merece ser batalhadora, né? Exatamente. Que vai vencer. E olha, estou querendo te entrevistar, viu, Simone? Maravilhosa. Queremos, queremos sim, com certeza. Cancelamento da luta entre Naldo e Popó pode ir parar na justiça. É, o cancelamento dessa luta aí, está dando o que falar, hein? Vamos ver. Ah, eu mesmo vou falar, né? Não, porque é o seguinte, Naldo veio a público para dizer que ele não ia mais fazer a luta, porque a agenda dele está muito cheia. Aí o Popó se ofendeu. E aí falou assim, olha, a agenda dele está cheia depois que ele anunciou que ia lutar comigo. Pois é. Então, quer dizer, eu fui o motivador dessa agenda cheia. Tinha que ter colocado o espaço para essa agenda aí. E eu já tinha vendido patrocínio, já estava mais de um milhão de patrocínio e tal, para a nossa luta. Aí, se ele está saindo, é porque ele não é homem, é porque ele gosta de bater em mulher. Chamou de arregão. De arregão, falou até um outro palavrão. Coisa foi feia. Coisa foi feia ali. E aí agora parece que vai para a justiça mesmo, porque é um prejuízo de um milhão, meu amigo. Não é brincadeira, é para ir para a justiça mesmo, não dá para deixar quieto, né? Porque quem é que quer ter um prejuízo de um milhão? Como que funciona isso? Será que rola contrato ou é tudo assim, tipo, vamos lutar, vamos? Eu tenho impressão que rola contrato. Tem que rolar, porque senão na justiça fica mais difícil provar, né? Porque você não vai fazer, vender um milhão de patrocínio sem ter uma coisa segura. Sem ter um contrato assinado com a pessoa, né? Nossa, mas Naldo, que coisa, né? É, que coisa. Custava ir lá. Ele não tem mais tempo para treinar. Combina, falou assim, não soca de verdade, sei lá, né? Mas faz a luta, né? Faz um acordo de cavalheiros ali, toma um sopapo ou outro, mas... Não é? Pede para pegar leve. Daqui a pouco a gente conversa mais, meu amor? Já, já eu conto. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho o Leão conta mais, daqui a pouquinho...